70 milhões de reais, o terceiro maior prêmio da Mega Sena. Depositado na poupança, só de juros, renderia 420 mil reais por mês. São tantos zeros que fica até difícil saber o que fazer com eles. Procuraria ajudar os meus parentes, em primeiro lugar, e depois o resto sairia curtificado da minha idade. Pagar as contas e depois pensar o que vai fazer, né? Sonhos traduzidos em números e cada um tem uma receita para acertar as seis dezenas. Tem um cartão que eu jogo sempre o mesmo número, há mais de 10 anos já. Datas de aniversário de esposa, filho, pai, mãe, é isso aí. Sempre joga isso? Sempre jogo isso. E o que renova a fé desses possíveis milionários aparece com destaque bem maior que o espaço dado ao prêmio acumulado. Aqui em março de 2009, foi feito o jogo da Mega Sena que pagou mais de 5 milhões e 200 mil reais. Em junho deste ano, um outro sortudo encheu o bolso com 724 mil reais da Loto Fácil. Agora dá para entender por que a lotérica ficou pequena para tanta gente. Em função dos valores já altos da Mega Sena ou da Loto Fácil agora recentemente, no mês de junho, acaba atraindo mais pessoas para cá que acham que a lotérica é pé quente. Entendeu? E é ou não é? É pé quente. E a gente espera que hoje esse prêmio saia para cá também. Na Mega Sena, podemos marcar até 15 números dentre os 60 impressos no volante. Uma aposta que custa 10 mil reais porque aumenta a possibilidade de acerto. Já com uma aposta simples de 6 números, essa chance diminui para apenas uma em 50 milhões. Mas existem cálculos matemáticos que ajudam a fazer um milionário. Esta é a fórmula chamada análise combinatória, que segundo este especialista, deve ser aplicada com os números mais sorteados. Nesse caso da Sena, tem que ser uma combinação de N elementos P a P, ou seja, de 6 a 6. Então esse P seria o 6 e o N é o número de elementos que mais saem. Então, por exemplo, se você tiver, conseguir 10 números, são aqueles que mais saíram desde o início, e você fizer uma combinação desses 10 números 6 a 6, você vai dar 210 possibilidades, 210 combinações. Se você jogar nessas 210 combinações, eu posso garantir que a possibilidade de ganhar é maior do que aquelas pessoas que jogam aleatoriamente. Na internet também existem programas livres que fazem as combinações e geram os números em poucos segundos. A matemática ajuda, obviamente, né? Agora a sorte, não tenha dúvida, né? Talvez por isso, Dona Luísa tenha feito só uma aposta. Eu acho que se eu tiver que ganhar, vou ganhar com 6 mesmo. Se a sorte tiver pra mim hoje, é com este que eu ganho.